Olha, gente, esperando. Dá pra acreditar uma coisa dessa? O que você quer, amor? Fala pra mãe. O que o meu amor quer? Dá um pra ela, gente. Eu tô esperando, gente. Enquanto não dá aquele, eu vou dar. Não posso dar. Quer mais, ó. Tá esperando. Enquanto ela não termina de comer, ela não sai. Olha como é que ela fica. Ela vem me mexendo. Eita, bebê lindo, mãe. Gente, vocês já viram isso? Essa cachorra tem comportamento de humano. Né?